Olá, sejam todos muito bem-vindos. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem por aí? Olha só, hoje eu quero te mostrar um imóvel diferenciado. Sabe aquele imóvel que você para e fica contemplando por alguns segundos? Esse imóvel maravilhoso está à venda. São 86 mil metros quadrados, região nobre da Serra Gaúcha, apenas 20 quilômetros do centro de gramado e 15 quilômetros da Nova Petrópolis. Meu caro, um imóvel exuberante, espetacular. Além de tudo isso, ele pode render para você mais de 60 mil reais por mês. Fica comigo que eu vou te explicar detalhe por detalhe desse imóvel que pode ser explorado e você pode ter uma renda que você não imagina. E nós aqui da A4 vamos ser os seus empreendedores, desde o começo da construção até a administração para você. Vem comigo conhecer esse material exclusivo que eu fiz para você. A Serra Gaúcha recebe mais de 7 milhões de pessoas todos os anos e cada vez mais cresce a procura por chalés mobiliados e decorados por casais, tanto em lua de mel quanto um passeio romântico. Quem nunca sonhou com seu amado ou sua amada passar um lugar paradisíaco, acordar com a vista do vale, do monte e das montanhas? Ou talvez quem nunca sonhou em acordar com as nuvens bem pertinho dos seus pés? Essa é uma das coisas que essa área tem o privilégio de ser explorado. Nós aqui da A4 Imóveis fizemos uma pesquisa de mercado. Hoje um chalé custa mobiliado e decorado em torno de 350 mil reais para ser feito. E hoje ele rende para você em torno de 12 mil reais por mês, tirando todos os custos. Líquido, 12 mil reais por mês. E essa área, esse imóvel está à venda por 1 milhão e 200 mil reais e tem possibilidade de fazer até 12 chalés para locações de temporada. Além do excelente ponto estratégico na Serra Gaúcha, perto de Gramado e Nova Petrópolis, esse lindo terreno exuberante por natureza com essa vista cinematográfica tem a possibilidade de te render até 60 mil reais por mês. Nós aqui estamos preparados para fazer a administração para você desse aluguel, contratar a construtora, acompanhar o desenvolvimento desde planos arquitetônicos, projetos, licenciamento desde a prefeitura até a averbação na matrícula do imóvel. É uma excelente oportunidade para você investidor que deseja investir nesse ramo da hotelaria de casais. Vale a pena ficar até o final e agora eu vou te mostrar o tour que eu preparei dentro dessa área magnífica para você. Olha só, então gente, acabamos de acessar a área aqui, tá? Aqui está a estrada BR, tá? 3 quilômetros então da BR, tá? E apenas uns 4 quilômetros do Mirante aqui de Nova Petrópolis, tá? E 20 quilômetros de Gramado. Toda essa área aqui, tá gente, você pode fazer a sua recepção para receber os seus futuros hóspedes se você for explorar o ecoturismo com cabana, tá? A gente vai descer uma escadinha aqui embaixo, tem uma trilha aproximadamente uns 100 metros é onde tem a área que você vai se apaixonar, meu cara. Aqui a gente tem 70 metros de frente para a BR e a área ela faz tipo um Z, vai assim, volta e desce, tá? Agora vem comigo conhecer o seu mais novo endereço. Ah, detalhe gente, olha só que importante. Já tem água na propriedade, água, e também já tem luz. Mas sabe o que é mais chocante? 8 hectares e meio, você paga por ano, menos de 200 reais. Inclusive já tem até um projeto de uma cabana pronta, se você não quer explorar o ecoturismo dá uma olhada, gente, nesse projeto, tá aprovado, tá na prefeitura, é só você fazer. Ok, agora sim, com todas essas informações, vamos descer para você ver uma das vistas mais lindas à venda na Serra Gaúcha. Vem comigo! E aí Amém. Amém. Olha só gente, então a gente desceu de lá tá, tem uma trilhazinha com uma escadinha que desce de lá, nós estamos nesse terreno amplo aqui tá, a mais ou menos uns 100 metros da rua, da BR ali tá, e a gente tá lembrando a 20 quilômetros de gramado, essa área aqui é a área onde você pode tá explorando, fazer suas cabanas de aluguel tá gente, seus bangalô no caso né, e olha só a vista que nós temos aqui meu cara, é apaixonante gente, não tem como não parar aqui e ficar alguns segundos olhando, sabe, eu vou deixar alguns segundos aqui você e a natureza, dá uma olhada nessa energia. Gostaram da sensação gente? Olha só, deixa eu te mostrar, eu tô aqui na ponta do terreno tá, o terreno ele faz tipo um zez assim né gente, então parece que você tá inclinado, mas não é, o terreno ele faz assim, ele vai naquela mangueira lá, e ele vem e vem vindo aqui, e ele desce ali pra baixo tá. Olha só, aqui onde eu estou é o lugar onde você pode colocar um chalé tá gente, aqui tem uma vista incrível, uma das partes mais altas aqui, pega todo o rio cair lá embaixo tá, você pode colocar outro ali embaixo tá, a vista de cima, a vista de baixo não vai tapar de cima aqui pro vale e pro rio tá, e você pega toda essa vista aqui pro leste, o sol nasce aqui gente ó, incrível, até quero ver se consigo fazer um vídeo aqui, um dos nascer do sol é maravilhoso, eu vi aqui um vídeo gente, me apaixonei, eu vou ter que voltar aqui, olha só, então aqui, toda essa área aqui, que você pode tá vendo, limpa, plana, você pode explorar até mais de seis ou sete cabanas. Deixa eu te falar um outro detalhe, eu fiz uma pesquisa com o turismo local aqui, né, de casais assim, uma cabana mobiliadinha decorada aqui, você gasta bem pouco, inclusive a gente tem já o construtor pra fazer a empresa pra decorar pra você, mas deixa eu te dizer melhor, uma cabana aqui, você lucra em torno de 12 mil reais por mês, líquido pra você, e a imobiliária 4, administra tudo, você não se envolve com nada, inclusive até a construção das cabanas, autorização junto aos órgãos competente, arquiteto, decorador, tudo, 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 você imagina seis cabanas, 12 mil meu cara, olha quanto que você vai render, e vamos falar a verdade, né gente, o preço dessa área aqui, tá dado de barbada, né, só essa vista aqui tinha que valer mais de um milhão, né gente, olha que lindo isso aqui, aqui é a entrada, tá gente, da rua, tá, onde vai ser feito, onde você pode fazer a rua, né, o proprietário começou, então ele acabou desistindo do projeto, aqui é a rua onde você pode fazer, né, então, e agora eu quero te mostrar, quero que você venha comigo, aqui, eu quero te mostrar mais alguns lugares que pode ser feito as cabanas aqui, que tem uma vista incrível, gente, dá uma olhada, olha só, olha que demais essa vista, gente, sensacional, né, olha que linda, toda vez que eu olho pras montanhas, olho pros montes, ou pro mar, sabe, eu contemplo a beleza da criação de Deus, eu lembro o tamanho do amor dele por mim, pode estar difícil a situação, pode estar, né, complicado, você pode estar vendo aqui, talvez não haja solução, mas Deus usa a criação pra nos dizer, porque tá na palavra dele lá, né, pode uma montanha se mover e os outreiros se retirarem a outra montanha, o meu amor por ti não se aparta, diz uma palavra em Salmos, a seguinte coisa assim, meu querido, ele conta as estrelas e chama cada uma pelo seu nome, tem noção do que é contar as estrelas e chamar cada uma pelo nome? Mas o próximo verso ele fala, mas se compadece de um coração contrito, Deus tá cuidando de tudo, não se preocupe, Deus tá cuidando de tudo, não olhe pro natural, olhe pras grandezas que Deus fez e vive uma vida de paz, tá, não sei porque eu falei isso, mas o Espírito de Deus é pra você aí, tá, foi pra alguém que tá vendo aí, agora eu quero te mostrar as outras partes do terreno aqui, você pode vir comigo? Olha gente, eu desci aqui embaixo, tá, aqui é o último pedaço aqui da área que você pode estar explorando pra fazer, então as cabanas, a gente tava lá em cima, naquela graminha esmeralda, então tem toda essa taipa aqui, gente, ó, que já foi feita, que também foi começado uma escada, gente, ó, que vai dar acesso, então, a pedestre está pela área lá de cima, ó, então aqui já tem saiba, já foi feito tudo até o planagem, aqui você pode, imagina comigo que vem cá, vamos sonhar junto, eu e tu, né, deixa eu sonhar pra você, ó, isso aqui são tudo capoeira, pode ser cortado, tudo isso aqui, tá, gente, foi limpo ano passado, era muito mais aberta que a vista, você pode limpar, imagina aqui, um bangalô, uma cabana, com deck suspenso, com uma banheira, com bordo infinito, uma piscina de bordo infinita, e o rio lá embaixo, e as montanhas, gente, é demais, meu cara, olha, eu vou dizer pra você, uma cabana aqui decorada, com uma piscina de bordo infinita, linda, maravilhosa, você pagaria 3 mil por dia, com certeza, maridão, você, se tivesse condição, você traria a sua esposa aqui, pra passar aqui, um final de semana maravilhoso, né, agora, deixa eu fazer tu, ir além do teu sonho, imagina a neve caindo aqui, olha que lindo, o sol nascendo lá, de manhã cedo, tudo branquinho, a neve caindo, e você, abraçadinho com o seu amor, o que que você acha da ideia, ou você, empresário, locando suas 6 cabanas, fazendo em torno de 70 mil por mês, investimento, o que que você acha, até a natureza está dizendo pra você, vem, vem, aqui então, gente, é uma outra parte aqui do imóvel, gente, não perde a oportunidade, o preço que está esse imóvel, e o potencial que ele tem, meu cara, e você não vai se envolver com nada, nós vamos te ajudar, a fazer tudo aqui, meu cara, vale a pena, então, a gente olhou então, essa área aqui, gente, aqui dá pra fazer mais então, explorar mais aqui, a parte então de, de cabanas aqui, tem bastante área aqui, dá pra fazer uma, dá pra fazer duas aqui, dá pra fazer mais duas lá em cima, mais três lá em cima, já são cinco, e tem mais outras áreas, que eu vou te mostrar, vem cá, vamos lá, que eu vou te mostrar, vem comigo, ó, aqui o pessoal deu uma limpada, gente, ó, tudo isso aqui, fica mais limpo ainda, fica só aquela árvore lá, o proprietário, tudo isso aqui, fica liberado, à vista então, aqui, pro vale, então, vem cá, que eu vou te mostrar, mais duas áreas da propriedade, que pode ser feito, tudo isso daqui, olha que linda, essa graminha verde, caralho de rosa, né, sabe que nem dá vontade, de terminar o vídeo, vem cá, que eu vou te mostrar mais, vem cá, olha só, gente, eu estou aqui, na área, onde você pode fazer, uma das mais, belas vistas, das cabanas, daqui de cima, gente, eu estou aqui, amanhecendo o dia, agora são, sete horas, mais ou menos, e, lá embaixo, o rio, as nuvens, tá, gente, como, não tá previsto chuva, por enquanto, tem algumas nuvens aqui, logo após a chuva, as nuvens passam aqui, gente, ó, fica, elas ficam, dançando aqui, né, passam todo nesse corredor aqui, e vem pra cá, como você pode ver, nesse vídeo aqui, que o proprietário, mandou pra gente, né, então, olha que linda, aqui, então, onde eu estou, dá pra fazer uma, dá pra fazer outra, aqui assim, mais outra, lá embaixo, outra cabana, com vista, né, a vista daqui, não vai ser prejudicada, com as demais cabanas, lá de baixo, além de que, você pode fazer, mais outras, eu calculei aqui, em torno de umas, 12 cabanas, aqui dá pra fazer, tranquilo, mantendo uma distância, bem boa, uma da outra, tá, nós temos, três patamar, esse aqui, que é o mais alto, e mais dois, lá embaixo, conforme eu vou mostrar, pra vocês, daqui um pouquinho, olha que linda, essa vista, do amanhecer, aqui da raia, olha só gente, ó, então, eu tô aqui no limite da propriedade, tem uma servidão aqui, da prefeitura, e ela vem por ali, tá gente, tá, faz a descida aqui, e você acessa aqui, e você pode acessar, um outro plano aqui, gente, onde você pode estar colocando, mais cabanas aqui, para o seu faturamento, tá bom, essa área que eu tô te mostrando aqui, é uma área que foi comprada, há pouco tempo, foi anexada, à escritura, então, da propriedade maior, olha que área plana aqui, ó, e aqui, meu caro, tem uma vista, incrível, lá pra baixo também, claro que você tem que dar uma, dar uma limpada, aqui nesses matos, essas capoeiras aqui, né gente, ó, olha essa altura que tem aqui, então a gente tem, esse nível aqui, mais, aquele outro nível lá embaixo, que a gente também acessa por ali, eu já vou ali te mostrar, mas só aqui, já dá uma cabana maravilhosa, olha a vista que a gente tem aqui, gente, ó, vamos lá embaixo te mostrar, outra parte, olha só então gente, descendo, ao terceiro, vamos dizer assim, nível aqui, tá, onde você pode fazer, os mais chalés, então, para seu faturamento, aqui da área, tá, só descendo aqui, já tem cerca aqui já, tá, isso aqui é uma servidão, tá gente, isso aqui é da prefeitura, prefeitura que cuida dessa rua, tá bom, então a gente vai entrar aqui, olha que vista linda gente, ó, aqui dá pra fazer, você limpar, dá pra fazer mais umas duas aqui, resumindo, dá pra você fazer aqui, aproximadamente, dez chalés, e olha a vista que eu tenho aqui, gente, olha o barulho do rio, vou deixar aqui, alguns segundos, pra você, curtir, a vista, e o barulho, legal, né gente, maravilhoso, né, e sem falar gente, ó, das naturezas que você tem aqui na propriedade, desde laranja, bergamota, arassar, tem também, esqueci o nome da outra fruta ali, cara, sou péssimo pra isso, guri de apartamento, né, olha só gente, quero te agradecer o vídeo, tá, de você ter visto até aqui, tá bom, quero te dizer de coração, muito obrigado, deixa o seu like, se inscreva no canal, você que tem um imóvel parecido, quer que apareça no canal, chame a gente também, tá, e você comprador, se bateu aquela paixão, se Deus tocou no teu coração, amém, entre em contato com a gente, nós queremos te trazer aqui, eu vou te dizer, você vai se apaixonar, se no vídeo é bonito, imagina pessoalmente, tá bom, namoro começou, olhar, agora vem ver, que pessoalmente, é muito mais bonito, muito obrigado, Deus abençoe o dia de vocês, a semana de vocês, até o próximo vídeo, um abraço do seu amigo, Diego Rodrigues, até mais, tchau gente, tchau, 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 tchau,